Música Howling Abyss Uma fenda sem fim, cercada por uma fortaleza antiga, esculpida em uma geleira. Ninguém se lembra de quem construiu este lugar. Ninguém sabe o seu propósito. Além de mim. Muito antes de Ash e Sejuani, antes que a magia estilhaçasse os cumes, antes de o deserto engolir Shurima, era o tempo de três irmãs. Nós, éramos muito jovens. Avarosa, Serilda E eu, Lissandra. Naquela época, os observadores gélidos viviam aqui. Eu não sei de onde eles vieram, mas sei que eram poderosos. Eles nos deram presentes, compartilharam sua magia e nos tornaram imortais. E assim, nos chamaram de classe natas. Em retribuição, lhes dávamos o que desejavam. Esta imponente fortaleza, um império vasto. Nossa lealdade. Era um preço pequeno a se pagar. Avarosa não via desta forma. Assim como uma criança mimada, ela ansiava por liberdade. Exigiu escolhas. Semeou as sementes de rebelião e traição. Foi aqui que aconteceu. De um lado, os observadores gélidos. De outro, Avarosa e sua horda de glacinatas. Muitos dos quais morreram naquele dia, mas fizeram sucumbir os observadores. Avarosa os conduziu ao abismo, o Evandro. Eu nunca a perdoei. E tive minha vingança. Mas esta é outra história.